A gente agora toca num outro assunto, pra falar que a Prefeitura de São Paulo começou hoje a vacinar contra a dengue, adolescente de 10 a 14 anos, com essas diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. Pra entender exatamente o que vai ser feito até agora, se você tem um adolescente em casa, como esse esquema vai funcionar, eu vou conversar com o Luiz Arthur Caldeira, Coordenador de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo. Luiz, uma ótima noite, muito obrigado por falar conosco, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Luiz, quando a gente olha pra essa faixa etária de 10 a 14 anos, eu tava olhando um ponto que me chamou a atenção, é justamente algumas regiões da cidade que elas serão beneficiadas nesse primeiro momento. Eu queria entender como foi montado esse cronograma inicial e qual o perigo que essas pessoas enfrentam nessas regiões pra que elas sejam automaticamente as primeiras a serem imunizadas. Sim, a vacinação contra a dengue na cidade de São Paulo começou nesta quinta-feira pras crianças e adolescentes das 10 e 10 a 14 anos de idade, especificamente em dois bairros da cidade, região de Itaquera e de Aguara. As crianças que moram ou estudam nesses dois bairros já têm direito, já podem ir nas UBS desses dois bairros, Itaquera e de Aguara, pra receber a vacinação e proteção contra a dengue na cidade de São Paulo. A escolha, Rafael, por essas duas áreas é porque justamente o bairro de Itaquera é onde tem o maior número absoluto de contaminados, um bairro com densidade demográfica, muitas pessoas. E o bairro de Aguara é aquele que guarda o maior coeficiente de incidência, ou seja, onde tem o maior número de casos por 100 mil pessoas. A escolha foram dois bairros inicialmente, que começou nesta quinta-feira aqui em São Paulo, por conta da quantidade recebida de doses na cidade. A cidade recebeu cerca de 8 mil doses, portanto só foi possível fazer ainda pra esses dois bairros, mas é um início importante da proteção que chega nessas duas localidades da cidade. São localidades que sofreram aí um número importante de número de casos, então vem agregar junto com outras medidas que a Prefeitura tem feito pra proteção da população desses bairros. Luiz, olhando pra situação desse adolescente que está elegível pra receber a vacina nesse momento, tem um ponto muito específico, que quem passou pela dengue recentemente precisa aguardar um prazo, por mais que esteja nessa região onde as doses chegaram, é preciso esperar um tempo e não pode receber a vacina dentro dessa janela. Exatamente. As crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que já tiveram dengue esse ano precisam aguardar um período de seis meses após esse episódio de dengue pra que possam ser vacinados. Essa é uma recomendação da Bula, né? Então, neste momento, é contraindicado receber essa vacina às crianças e adolescentes que já tiveram dengue esse ano. No entanto, todos aqueles que tiverem, por exemplo, dúvidas se teve ou não teve, a orientação é o seguinte, procure a unidade de saúde, sendo morador ou estudante do bairro de Itaquera ou de Jaguara, procure a sala de vacina dessas UBS, desses bairros, que eles serão avaliados e então haverá indicação dessa vacinação. Na dúvida, procure a UBS pra se vacinar. Luiz, quando a gente olha pra situação, né, a expectativa é que esse cinturão de vacinação comece a ter uma envergadura ainda maior, já há uma expectativa, isso vai acontecer com a chegada de novas doses, qual é a previsão, o planejamento que vocês têm? Sim, essas 8 mil doses que o município recebeu na data de hoje, elas vieram doses remanescentes, ou seja, foram doses que o governo do estado aqui de São Paulo retirou de alguns municípios da região metropolitana que haviam recebido essas doses no primeiro momento do ministério, não conseguiram utilizar e aplicar todas as doses e essas doses foram remanejadas aqui pra cidade. No entanto, o Ministério da Saúde já prometeu 185 mil doses pra destinar diretamente pra capital, que deve chegar entre essa e a próxima semana. A partir do momento que a cidade tiver recebido essas 185 mil doses, então a cidade abrirá a possibilidade de vacinação contra a dengue, de 10 a 14 anos, em todas as UBSs, em todos os 471 postos de saúde da cidade de São Paulo. A partir do momento que recebermos esses 185 mil, será rapidamente disponibilizado a toda a população de 10 a 14 anos, conforme a diretriz do Ministério da Saúde. Luiz, quero agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade pra trazer essas informações que são preciosas. Nós sabemos que, infelizmente, o número de casos, ele continua se movimentando, nem sempre em algumas regiões, a gente falou aqui, que já é possível ver uma queda, em outras situações, ainda o cenário é muito delicado, a gente torce pra que todo mundo que é elegível consiga receber essa vacina o mais rápido possível. Muito obrigado por falar conosco. Até mais.